O paraense Davison Figueiredo foi o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão peso mosca do UFC. Em julho de 2020, ele finalizou o americano Joseph Benavides no primeiro round em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e se sagrou campeão dos 57 quilos. O reinado do brasileiro foi marcado por duas defesas de título e uma rivalidade com o mexicano Brandon Moreno, com quem protagonizou a primeira quadrilogia da história do UFC. No placar, uma vitória para o Davison, um empate majoritário e duas vitórias para o mexicano. A última luta entre eles foi no UFC 283, em janeiro do ano passado, no Rio de Janeiro. E depois de perder o título, o brasileiro avisou que ia mudar de categoria. A categoria 61 me espera, eu estou subindo, eu estou chegando, galera. A estreia no Pesugalo foi em dezembro do ano passado, com vitórias sobre o americano Rob Fonte. Desde então, o paraense emendou mais duas vitórias consecutivas, contra o ex-campeão peso-galo Cody Garbrandt e o equatoriano Marlon Vera, garantindo a quinta posição no ranking até 61 quilos. Neste sábado, na China, Davison Figueiredo vai para mais um teste de fogo, que pode deixá-lo a um passo de disputar o cinturão na nova categoria. Ele enfrenta o russo Petr Jan, ex-dono do título, na luta principal do UFC Macau. Petr Jan é um cara que é strike e eu sou também esse cara. O estilo de luta vai casar muito bem ali na atratação. Pelo fato de eu ser um ex-campeão, um cara duríssimo, um cara strike, um cara gripping e um cara bem inteligente. Eu sou, digamos que uma pedra no sapato dele. Petr Jan tem 31 anos e um cartel de 17 vitórias e 5 derrotas. No UFC, desde junho de 2018, o russo foi campeão peso-galo pela primeira vez em julho de 2020, ao derrotar o ex-campeão peso-pena José Aldo, no UFC 251. Desde então, perdeu o título, foi campeão interino e venceu apenas uma das últimas quatro lutas. Mas hoje é o terceiro colocado no ranking. O casamento perfeito para o Davidson Figueiredo realizar mais um sonho. Ser o terceiro brasileiro a conquistar dois cinturões em categorias de peso diferentes no UFC. Se juntando a Amanda Nunes e Alex Quatã Pereira. O primeiro passo é vencer Petr Jan neste sábado, para continuar subindo rumo ao seleto grupo de campeões duplos do UFC. Os caras sabem que eu cheguei, não brinco em serviço, eu sou um cara perigoso. E estou aqui para ser campeão, vou trabalhar duro para que isso possa acontecer. Meu principal objetivo hoje no UFC é pegar o cinturão. E eu vou trabalhar noite e dia para ter esse feito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho